A CIDADE NO BRASIL se o seu nome é do lado. As sumas ruas velhinhas com casas de alpedes conhexadinhas de estilo medieval, quando a aldeia fez sede de conceito deste novo Portugal. O destino marcou a hora a quem da aldeia deste mundo foi embora e já não pôde ver. Ficava com a saudade a olhar para os lados sem ver vinhos a morrer. Mas quem demor sofrer e quiser mesmo saber se está apaixonado, tem à beirinha da estrada e sem matemora desejada a fonte dos namorados. Nos seus momentos a lembrura este gente e as suas lendas de encantar e os cintas das suas capelas parecem rezar boendas se alguém está a tocar. Senta o dia pela tardinha numa sua capelinha com lágrimas no seu braço. Aos homens de uma soma dor e tendo a cruz como dor levam ao senhor dos espaços. A imagem ao passar nas ruas deste lugar se cabe por valdes e montes e nos passos da sua dor levam o Cristo Senhor até ao seu monte. Mas há um momento silêncio que qualquer coração treme com toda a força que tem. É quando Cristo Senhor ele vê em outra dor o rosto de sua mãe. Deus no céu a ouvir as lânguas a cair de quem esteve a chorar e no silêncio da tristeza leva as imagens para a igreja para as matemora. No silêncio de procissão leva-nos as gentes pela mão com a noite quase chegada e o padre pregador disse que Cristo Senhor ia por todos que está. A thank you. Tchau, tchau.